Corredor D, e esse aqui é sucesso, hein? Fabricante top aqui, ó, pra vocês Bolsa de 8 reais, olha que linda Olha só, e temos infantil também De 5 reais Então você que quer vender o nosso produto Corre aqui, o Baleia é um ótimo atendimento É o 241 aqui, o box dele, hein? Sucesso! Vem com tudo, Brasil, olha só Shopping lá, paixão Tá de quanto, meu amor, essa cabocinha? Olha que linda, gente Bacana, tá de quanto, meu amor? 7 no atacado A Junata até tirou aqui Puxei tudo aqui, gente, olha que sucesso 7 no atacado Vem com esse aqui, ó, o Corredor D O Corredor dos Fabricantes Bom dia, meu amor Shopping 900 aqui, ó Shopping dos Fabricantes de Bolsa Vem pra loja Só sucesso aqui Vem conferir as novidades Olha só Você que quer empreender também A gente tem box aqui Todo preparado pra você Olha que linda Variedade Bom dia, meu amor Olha que bolsas lindas aqui, ó Pra você revender Trabalha com infantil Olha só, tá de quanto essa? 8 reais 8 reais E esse modelinho? 6 reais no atacado Essa aqui 8 e essa aqui 100 Olha que sucesso Maravilha Olha aí, ó Lindas peças O box dela aqui é o 297 Obrigada, tá? Maravilha Preciosa Olha só, vem conferir Temos carteiras também Fabricantes de carteiras Bolsinhas infantis Olha que luxo, gente Aqui a loja bem bacana pra vocês também Bolsas infantis Olha só, como eu falei pra vocês Tá chegando roupa, hein? Shopping 900 Tá chegando o fabricante de roupa também Carteira de novidade Corredor de Repleto de eletrônico Tudo que você pensar pra celular Olha só Longerim também Shopping 900 Shopping 900 Olha só, meia, dúzia Quanto dúzia? 15 reais 15 Olha, dúzia de mesmo Você quer revender? Vem pra aqui, ó De 12 reais Olha só Só novidade Vizinho Caltinha Coatelho Óculos Poucos no 285 A partir de 10 reais Bolsa na promoção aqui, ó 10 reais Pra você empreender Vamos ter também aqui, ó Chapéu, ó Chegando, hein? Olha aí, rodeio Barretos Vem aqui, ó Vem comprar as novidades Pra você revender De quanto? Tá quanto, preciosa? 17 reais No atacado 7 reais no atacado Olha só 7 reais no atacado Corre pra aqui, ó Chegando o verão Vem conhecer aqui as novidades Shopping 900 Shopping Família Relógios Acessórios Bolsa Películas Aqui é o lugar, hein, gente? É o sucesso Barato, barato Vem conhecer Tudo direto da fábrica Olha só Muito balato Muito balato Corre Shopping 900 Olha só, meus amores Aqui no Shopping 900 Vai ter muitos fabricantes de bolsa Eu estou no corredor já Eu estou no corredor já O E Vai ter o corredor A, B, C, D, E, F 6 corredores pra você Então vem conferir Bolsas a partir de 10 reais Vamos ter variedade aqui Eletrônico Roubando pra vocês Olha só as novidades De quanto é essa aqui? De quanto? 35 no atacado Corre aqui Tendência, novidade É o Shopping 900 Vem conferir aqui Shopping dos fabricantes de bolsa Bolsas, brinquedos, acessórios Corredor todo repleto de brinquedos também Olha só Pra você que tem pregênio Aqui, ó Necessé, ó Variedade Necessé pra vocês Vai ter vários kits Olha só a loja Toda linda Então você quer montar uma lojinha aí Quer ter os nossos produtos Vem pra aqui, ó Shopping 900 Do box maravilhoso aqui E também temos esse aqui Da nossa amiguinha, olha Tudo que vocês pensarem Em brinquedinho Em acessórios Bolsinhas também Olha Todo tipo de novidade Das canetas Pra revender Aqui vai ter, ó Jogo completo, ó De maquiagem Olha que bacana Variedade pra vocês Vou pegar também Deixa eu ver Cadê minha preciosa Vou conferir aqui, ó Vem conferir, ó Tudo Chinês É um mais lindo que o outro Gente, ó Acessórios assim de cabelo Você vai botar a loja aí, ó Com acessórios maravilhosos Aqui vai ter Olha que glamour Um mais lindo que o outro Olha essas bolsinhas aqui, ó Luxo, ó Bolsinhas Arquinhos diversos Olha essas bolsinhas Que maravilhosa Aqui você vai ver Só novidade pra vocês Vocês que são todas Blogueirinhas Adoram essas peças Diferenciadas Aqui vai ter, ó Uma mais linda que a outra Olha só Lindas peças É o box Deixa eu pegar o número aqui Do box A Jana tem o cartão daqui E eu perdi Dá pau No cartãozinho aqui da Sandra É que ela ganhou o bebê E ela não está aqui na loja Aquela nossa chinesinha maravilhosa Ela adora aqui Vocês virem conferir as peças dela Tudo luxo É o cartãozinho aqui da Sandra Segue também o Instagram Que ela tem o Instagram e o Facebook Bombando lá Continuando aqui no Corredor E Só sucesso pra vocês Bolsas, acessórios Cases Cases aqui a gente vai ter da EI Por um mais lindo que o outro Direto do fabricante, tá? Então corre Vem conferir Qual a novidade? Brinquedos, acessórios Gente, dia das crianças Que tá já já chegando Então corre Que aqui você vai encontrar Quem vende brinquedo o ano todo Então vem com esse aqui Shopping 900 Corre pra loja Box cheio de novidade, hein? Relógio também, vamos ver Olha só Bolsas, acessórios Variedade pra vocês Direto do fabricante Vai viajar Quer vir comprar no atacado Vem conhecer aqui o Shopping 900 Corretor tem a nota da coisa Maquiagem Óculos 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 Variedade aqui Óculos de blogueirinha Você quer reviver Tá de quanto óculos? Olha aí, ó De blogueirinha aqui, ó Pra fazer estilo Olha aí Aqui vai ter, hein? Shopping 900 Olha que sucesso De quanto, Fih? Aqui eu tô Atacado 5 5 reais 5 reais no atacado, hein? Vem conhecer aqui o Shopping 900 Vai ter tudo que você procura Olha só Só novidade Também temos armação, ó Armação Uma mais linda que a outra Vem pro Shopping 900 aqui O Shopping Fabricante de bolsa Pra vocês Sacadista aqui Fabricante bacana Pra vocês Apenas 5 reais Olha que bacana Shopping 900 Shopping das bolsas Pra vocês Corredor E Pronto Só mostrar um desse Olha só, meus amores Corredor E Sucesso Fabricante de mochilas Aqui linda 15 reais, né, Fih? Olha, atacado 15 reais Olha que linda aí, ó Novidade aqui É o que não falta No Shopping 900 E olha só Nossas bolsinhas lindas, gente Tá de quanto, amada? 10 reais Olha que loucura Vem conhecer aqui O Shopping 900 Shopping dos fabricantes De bolsas Bolsas, mochilas Vai ter muitas peças Assim pra Você revender Na sua loja infantil Também, tá? Olha a qualidade Direto do fabricante De quanto, Fih? 15 reais Olha, várias mochilas lindas Bolsinhas Olha só Esse box lindo Do 178 Desculpa aqui, amor Estar te atrapalhando Quanto, meu amor? Aqui? 6 6 reais Olha que lindo, gente Variedade Shopping 900 Deliciosa Continuando aqui Corredor também De mochila É o E, tá? Olha as novidades 15 reais Essa? E esses aqui Olha que lindo, Juan Aqui pras crianças Que elas adoram Tá de quanto Essa aqui? Tá 10 reais Olha, 10 reais Vai ter o Marius Vai ter novidade pra vocês Eles são muito criativos Eles são muito criativos O nosso Shopping 900 Aqui, olha Todos fabricantes Então você vai comprar O melhor direto Da fábrica É preço De fabricante Aqui pra você Olha as nossas mochilas Tá quanto, meu amor? 15 reais Olha aí, ó Mochilas uma mais linda Que a outra Olha essa Toda estilosa Apenas 15 reais É o box Qual o número Do teu box, preciosa? 175 Obrigada, filha Olha só No 173 Só novidade também Aqui Bolsas maravilhosas De quanto, filha? 13 reais Bolsas aqui Pra vocês Apenas 13 reais Vem conferir aqui Shopping 900 Shopping fabricante De bolsa Que é sucesso Olha só No 234 Aqui Também vamos ter Essas mochilas lindas Olha aí, meninas Bolsas maravilhas De quanto? 14 reais 14? 14 reais mesmo? Olha só Que sucesso Apenas 14 reais Lindas bolsas Direto da fábrica Box 234 Vem conferir aqui As novidades Mochilas variadas Pra vocês Olha só Sucesso Aqui também No corredor F Olha as novidades De necessaire Bolsas térmicas A partir de 16 reais A partir de 16 reais Pacote No atacado Olha que luxo Aqueles lá Bolsinhas 16 reais Aqui também Temos a lanchonete Olha que bacana Lanchonete aqui também Aquele caputinho Aquele caputinho Aquele café gostoso Aquele café gostoso Corredor F Olha que bacana Vamos ter variedade De mochilas aqui No atacado 55 reais 55 reais Olha aí Mochilas de rodinha De couro Olha aí Você está precisando Viajar Levar um sacolão Desse Você é sacoleira Aqui vai ter Pra vocês Os nossos produtos Bacana Olha aí Antifurto Essa aqui Mochilas variadas Pra vocês Olha que linda Uma mais linda Que a outra Que é mochilas no atacado Temos mochilas variadas A partir de 28 reais Olha que sucesso Só produto top Pra vocês Olha só Precisou de bolsa de viagem Aqui No Shopping 900 E essa aqui É bem bacana Fornecedor No corredor F Variedade Preço baixo É sucesso Vem conferir Olha só Meus amores Esse aqui também Fornecedor Fabricante Pra vocês Vamos ter peça De 25 De 15 Bolsa Pra você Que vai Academia Você que vai fazer Acampamento Aqui você vai encontrar Variedade Pra vocês E tudo com preço 40 reais Olha só Que luxo Temos aquele bolsão Bem grande De 65 reais Pra acampamento Temos aquele mochilão Enorme Pra acampamento Também Bem bacana Tudo reforçado 140 reais Aqui o box Bem bacana Olha só Você que faz trilha Olha aí Sucesso Vem conferir Shopping 900 Corredor F Qual o nome aqui da banca? Qual o nome? Da banca? Tantas Olha só meus amores Corredor F Sucesso Olha só Mochilinhas variadas Bolsa a partir de 5 reais De 7 reais Olha só Olha só E essa aqui Tá de quanto preciosa? 35 35 É da nossa preciosa Aqui Vem conferir Só tem peças bacanas Pra vocês Vocês que querem revender Ela envia Pra todo o Brasil É a loja da Ellen Ellen Cadê seu cartão? Número 42 Olha só Bolsas aqui também De 13 reais Essa aqui de viagem Que sucesso Gente Variedade aqui Mochilas Bolsinhas Dez reais É a loja da Ellen Que arrebenta Entrega no ônibus Entrega no ônibus Aceita cartões Olha Aceita cartão Entrega no ônibus É sucesso Aqui A loja dela Olha que linda Aqueles quentes lá De mala De quanto? 85 Gente Olha que arraso Linda linda As peças pra vocês É o kit Tá? 85 reais Vem conferir Olha só No atacado 12 reais É o corredor Aqui arrebentando Pra vocês Direto da fábrica Olha só gente Novidade Com fone de ouvido Com cadeado Tem capa de chuva E é intermeável Olha a loucura Pra você aí Que faz faculdade Pra você revender Apenas 55 reais Olha que estilo Gente Já vai Pra faculdade Olha só Chuveu Capinha Sucesso 50 40 Gente Olha só Esse que é 55 E esse aqui é 40 Corre aqui Shopping 900 Adorei amiga Olha só gente Esse aqui é carregador Fone de ouvido Olha que bacana Olha que bacana Ele aumenta também O tamanho Olha a mochila Fica enorme Olha que sucesso E ainda tem também A capa de chuva Você guarda aqui Capa de chuva Tá? A capa Pra sua mochila Pra sua mochila não molhar Na chuva Olha aí que sucesso Já vem com fone de ouvido Com carregador E ele é impermeável também É sucesso 40 reais Só aqui hein Shopping 900 Shopping dos fabricantes Corredor F Corredor F Olha só Minha preciosa Corredor F Aqui repleto De novidade Pra vocês Direto da fábrica Tem bolsinhas De 10 reais Olha aí ó Variedade Você que precisa De bolsas Pra viagem Aqui vai ter Variedade Uma mais linda Que a outra Direto do fabricante Quer revender Os nossos produtos Procura aqui Que aqui é direto Da fábrica Peças maravilhosas De quantas bolsas? Essas aqui? Amigo Não tem Não tem ninguém Amores Continuando aqui No corredor F Bolsas Mochilas Olha só A parte de 15 reais Mochila linda Pra você Tem variedade Temos Mochilas escolares Também Olha que sucesso Uma mais linda Que a outra Shopping 900 Shopping dos fabricantes Vamos ter também Variantes Aqui De cinto Olha a variedade Cinto Pra vocês Apenas Atacado 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 Contas também Variadas Aqui a fabricação própria Bombuzal Também aqui É sucesso Olha só Chegando aí O verão Pra você revender Vai ter vários tipos De chapéu aqui Também Olha esse Que luxo Gente A partir de conta Amiga 5 reais Olha que luxo Olha Arriba Arriba Vente 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 Olha gente Vocês irem pra praia Ficar linda Maravilhosa E revender Ganhar muito dinheiro Tá Vem aqui Conferir Shopping 900 Você vai encontrar Olha como já está Repleto de mercaderia Vem que é sucesso Brasil Vem que é sucesso Olha aí Olha aí Corredor Corredor Só para os meus Vem conferir Eletrônico Mochila Bolsas A partir de 14,99 18,99 Variedade Pra vocês É o mundo De compras Aqui no Shopping 900 Vem Brasil Brasil